E a sugestão de vídeo hoje foi da Erika Falcão, quanto ganha Juliana Tedesco? Eu encontrei aqui Juliana Tedesco, está atualmente com 610 mil inscritos. O vídeo mais recente foi há 5 horas atrás, 13 mil visualizações. O que vocês pensam sobre mim versus a realidade? E esse foi o vídeo mais recente postado do canal. Já que nós vemos os vídeos mais vistos do canal até o momento. O vídeo mais visto de todos foi há 3 anos atrás, 1 milhão e meio de views. Trolei meu namorado com a música Saudade do meu ex. E esse foi o vídeo mais assistido de todos até o momento. Já o primeiro vídeo foi postado há 5 anos atrás, 13 mil visualizações. Batonala e Bela, pausa para feminices, foi o título do primeiro vídeo postado. Mas agora chega de enrolação e vamos ao que todos querem saber. Quanto ganha Juliana Tedesco? Com 537 vídeos carregados, 610 mil inscritos e um total de views que passa de 46 milhões de views. Os ganhos do canal variam entre 118 até 1888 dólares por mês. Convertendo esses ganhos para reais, o valor mínimo estimado é de 630 reais. Lembrando que esses ganhos são somente com as propagandas no YouTube. E aqui nós temos uma estimativa anual de ganhos, mais de 7.500 reais. E aí seus curiosos, o que vocês acharam dos ganhos mínimos estimados 630 pila por mês? Valor interessante, muito pouquinho, o que vocês acham desses ganhos? Comentem ali embaixo então que eu quero saber a opinião de vocês. E não esqueça, se inscreva aqui no canal Quanto Ganha. E aí seus curiosos, os vídeos postados aqui são sugeridos pelos inscritos. Se você quiser algum conteúdo, deixe nos comentários. E assim que possível, eu posto vídeo aqui no canal, ok? O Quanto Ganha de hoje foi esse e até o próximo vídeo. Tchau!